Galera, uma dica para os amigos sobre a geladeira Consul. Nós vamos falar sobre o sensor de temperatura. Galera, esse sensor já foi trocado. Foi feito um conflito isolante. Não é o sensor original da geladeira. Sei que galera tem que ter atenção na hora de trocar. Então quando for trocado, observar. O formato do sensor. Geralmente galera, eu coloco o sensor original na minha qualquer geladeira. O braço tem um pouco antes. O sensor original, ele. E dessa forma. Primeiro a embalagem dele. E a sacola vem com o símbolo W de Whirlpool. Vem o código dele. Outra coisa galera. O sensor original, ele tem os dois cabos do mesmo formato. E também essa parte branca dele. Ele é bem acabada. Dá para perceber de longe, o sensor original. A ponta dele. E os cabos entram aqui nessa parte do silicone. É bem feito. E aqui galera. Esse sensor, o cabo dele é bem grosso. E é diferente. Não tem necessidade de ter um cabo dessa grossura. Esse cabo deve ser de 1,5 ou 2 milímetros. Bem grosso. E esse outro cabo aqui. É bem fino. Então não tem necessidade desse sensor. Dessa grossura de cabo. Aqui galera. Foi feita a emenda com fita isolante. Pode fazer a emenda. Mas é bom fazer ela mais bem feita. Esse cabo não fica. A amostra. Porque quando a geladeira está úmida. Vai ter fogo de corrente. Então a umidade vai dar uma condição. E vai gerar um valor. Que não seja o correto do sensor. Beleza guerreiros. Então sempre for trocar o sensor. Galera é bom colocar o original. Porque com o original eu nunca tive problema. Agora com o sensor paralelo eu já tive problema já. Não indica que todo sensor paralelo vai ser pior do que o original não. Mas quando a gente tem problema com a peça. A gente já para de usar. Para evitar uma coisa dar um problema maior. Por que? O sensor que manda a leitura para a placa. Desligar o motor e ligar. O sensor está dando leitura diferente. Vai causar um efeito dominó. Vai estragar outra peça. No caso essa geladeira. Foi trocado o sensor. Estava formando gelo na parte de baixo. O compressor foi trabalhando. Trabalhando. Sem parar. Agora esse compressor está funcionando o seguinte. Eu só gelo um pouco lá em cima. Aquece muito aqui. Isso é uma coisa séria. Porque pode ser que o sensor estava diferente. Isso é uma leitura diferente. Ele não está desligando. Forçou o compressor. Ele foi cuspindo óleo na tubulação. Agora ele está sem óleo. Deve ter muito óleo na tubulação. Ele enfraqueceu. Fica aquecendo muito. E não dá conta de gelar a geladeira. Agora vamos precisar de trocar o compressor. Fazer limpeza na tubulação. Trocar o filtro. Trocar o compressor. E fazer vaca e carga de gás. Às vezes por causa de um sensor de desgelo. Nós temos que fazer um investimento maior. Sensor de temperatura no caso. Então galera tem que ter atenção na hora de fazer o serviço aí. Para não ter prejuízo. Beleza Guerretos? Citar a dica para os amigos aí. E forte abraço para todo mundo. Isso aí Guerreiros.